A CIDADE NO BRASIL Querido, olha para isto É verdade que tu não és como as outras crianças, mas és muito inteligente, nunca te esqueças Isto não é sítio para ela Isso é o que vamos ver Tenha um bom dia, minha querida No entanto, certas pequenas coisas que a maioria de nós não nota Eram insuportáveis para Temple A partir de agora, vamos chamar-te atrasada, está bem? Temple O meu nome é Temple Claro que é Atrasada Não, me toques no cabelo! Querida, que tal ficares com a tua tia no Arizona? Aos 15 anos, Temple descobre a vida numa quinta E pela primeira vez, sente-se completamente à vontade Este barulho também te incomoda? Espera Está melhor? Ah, é aqui que te põem para te dar vacinas? Quando eu tenho medo, também fico calma quando me seguram Ei, como eu te compreendo, posso ajudar-te Já sei o que quero fazer Vou ser investigadora Muito bem, o que vais investigar? O bem-estar animal Gatinhos? Cãezinhos? Não, gado Estamos em 1974 E o bem-estar de animais de quinta está longe de ser uma prioridade Isto não está certo As vossas vacas estão aterrorizadas E então? Se querem criar gado de qualidade Os vossos animais têm de estar felizes As vacas felizes sabem melhor, é? Sim E a produtividade vai aumentar Se ouvir mais do que três mogidos num grupo de cem vacas Significa que estão stressadas E o stress afeta a produtividade A influência de Temple cresce Tanto que em 1997 ela é recrutada por uma cadeia de fast food Desculpe Quer ser a nossa consultora e selecionar o gado? Sim Mas só se usarem os meus métodos E até hoje, como perita científica Temple faz campanha para que as vacas não sejam usadas como máquinas Estaria mais confortável se o público fosse composto por vacas Ela usa o seu sucesso para mudar a visão da sociedade acerca do autismo Aquilo que nos torna diferentes pode ser o nosso trunfo Ha! 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 Ha!